Acordei, vi a luz brilhar na sua testa O amor invadiu meu coração Despertei, vi o mundo florescer em minha volta Todos juntos, de mãos dadas, união Enxerguei que o inimigo era apenas um espelho E me mostrava o que eu precisava ver Pra curar, purificar, iluminar meu ser Na integração do que precisa transcender Veio o vento e disse para mim Que toda a dor estava dando adeus Disse também pra eu me entregar E não deixa o ego resistir Acordei E aí Amém.